O Saber Direito desta semana é sobre regime disciplinar do servidor. Apresenta teoria geral disciplinar, verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar. Sujeitos do processo administrativo disciplinar e da sindicância, objeto do processo administrativo disciplinar e da sindicância e fases do processo administrativo. O professor é o advogado-geral da União Reinaldo Couto, mestre em Direito. Olá, amigos e amigas. Nós estamos aqui na TV Justiça. Meu nome é Reinaldo Couto, eu sou professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado da Bahia e sou procurador-chefe da União, membro da AGU. Nós vamos tratar aqui no nosso curso de regime disciplinar do servidor público. Antes de lhes dizer quais serão as nossas aulas, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela TV Justiça. A TV Justiça é um grande instrumento de disseminação do conhecimento jurídico. Ela alcança todos os rincões dos estados do Brasil. Eu gostaria também de agradecer a sua audiência. Eu queria que você me acompanhasse aqui durante essas cinco aulas. A primeira aula, que será hoje, nós vamos tratar de teoria geral do direito disciplinar. Na segunda aula, nós trataremos de verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar. Na terceira aula, nós trataremos de sujeitos do processo administrativo disciplinar. Na quarta aula, nós trataremos de objeto do processo administrativo disciplinar. E na última aula, nós trataremos das fases do processo administrativo disciplinar. Vamos começar a nossa primeira aula tratando de teoria geral do direito disciplinar ou teoria geral disciplinar. Percebam que Franz Werner, juiz do Tribunal Federal Administrativo Alemão, disse que direito administrativo é direito constitucional concretizado. Por aí, vocês já percebem a relação entre direito administrativo e direito constitucional. Então, nós não temos como analisar a teoria geral do direito disciplinar sem analisarmos, primeiro, a teoria geral do direito administrativo e sem analisarmos a teoria geral do direito constitucional. O direito administrativo nos traz duas frases que representam dois princípios e alicerces dessa disciplina. Dois pilares. O primeiro é a relativa indisponibilidade do interesse público. A segunda é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A relativa indisponibilidade do interesse público nos mostra que somente o titular da coisa pode dispor do objeto. Percebam o seguinte, digamos que eu tenha um imóvel, certo? E deseje vender esse imóvel. Para vender esse imóvel, eu constituo um terceiro como mandatário para executar a negociação, a busca por clientes. É lógico que esse mandatário não poderá dispor do bem, porque eu sou o titular do bem. Ele só poderá buscar pessoas que estejam interessadas em negociar comigo a sua alienação. Ele não é o titular do bem. Por que no direito administrativo nós dizemos que é relativa à indisponibilidade do interesse público? Por que o titular do interesse público, segundo a nossa Constituição, é o povo que exerce o poder diretamente ou através dos seus representantes. Somente o povo, diretamente ou através dos seus representantes, pode dispor do interesse público. O gestor público não pode, ele é mero mandatário, a gente poderia dizer, do titular do direito, do titular do interesse público. Percebam que nem sempre foi assim. Numa época remota, era bastante diferente. Podemos citar como essa época remota o século XVIII. No século XVIII, na França, nós tínhamos o absolutismo. O governante era o rei Luís XIV. O rei Luís XIV costumava dizer, letassemois, o Estado sou eu. Ou seja, o interesse público não era o interesse da coletividade. O interesse público era o que Luís XIV chamava e dizia que era interesse público. Então, ele era o titular do interesse público. Depois, anos depois, nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa inverteu a titularidade do interesse público. Ela retirou o interesse público do governante, das concepções do governante, que era legitimado através da hereditariedade e passou o interesse público ao povo, ao cidadão. O titular do interesse público se tornou o cidadão. Tanto que nós pudemos ver no artigo 15 da Declaração de Direitos dos Homens e dos Cidadãos, a seguinte frase, A sociedade tem o direito de pedir contas, de demandar contas a todos os agentes da sua administração pública. A administração pública passou a ser subordinada à sociedade. Nós temos, numa república, o império da lei, o primado da lei. Todos os agentes públicos e todos os cidadãos têm que atuar de acordo com o que foi estabelecido pela lei. O princípio da legalidade vige de forma integral, de forma intensa. Agora, vejam o seguinte, nós temos o segundo pilar que eu lhes falei, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse pilar é bastante interessante porque ele deve ser relativizado hoje em dia. Depois das grandes revoluções que firmaram a história dos direitos fundamentais, nós temos que lembrar sempre que os direitos fundamentais estão no topo do ordenamento jurídico, estão acima de todas as normas do ordenamento jurídico. Há uma hierarquia endógena, os direitos fundamentais dentro do ordenamento jurídico estão acima, e há uma hierarquia exógena. Por quê? Porque os direitos fundamentais adquiridos por uma determinada sociedade, eles passam a integrar o contrato social. Vocês lembram o contrato social de Jean-Jacques Rousseau? Toda sociedade, toda nação se pauta em um contrato social, que é meta jurídico. E quando nós falamos em direitos fundamentais, em evolução de direitos fundamentais, nós falamos em agregação a uma das cláusulas do contrato social. Então, ainda que aquela sociedade evolua e tenha uma nova Constituição, ou haja uma revolução, há uma proibição de retrocesso em relação a direitos fundamentais, porque eles já foram incorporados ao seio daquela sociedade. Louis Feverrault, um autor francês, trata de bloc de constitucionalité, ou seja, há um bloco de constitucionalidade que é intocável, que é uma garantia que aquela sociedade não vai retroceder em relação àquele assunto. Mas em relação ao direito disciplinar, o que a gente pode analisar quando nós falamos de indisponibilidade relativa do interesse público? O interesse público é relativamente indisponível. Percebam que, em alguns casos, o legislador e a própria Constituição autorizam a disponibilidade desse interesse. E eu posso citar um exemplo para os senhores, um exemplo recente. A Controladoria Geral da União, Ministério da Transparência, hoje, editou a Instrução Normativa nº 2, que trata dos casos de termo de ajustamento de conduta em matéria disciplinar, ou seja, o servidor pratica um ilícito funcional, vai se analisar se aquele ilícito funcional foi de menor potencial ofensivo, se ele for considerado um ilícito funcional de menor potencial ofensivo, poderá ser feito um termo de ajustamento de conduta. A Instrução Normativa nº 2 diz que, nos casos de ilícitos praticados que tenham como sanção a advertência, poderá haver uma negociação entre a administração pública e o servidor para que ele adeque a sua conduta e fique num período de prova de dois anos e, depois desse prazo, ele não será sancionado e a sanção, a sua punição, a sua suposta punição, será esquecida. É lógico que, se ele praticar atos de improbidade administrativa, atos que sejam crimes, ele não poderá se beneficiar do termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é um grande exemplo da disponibilidade do interesse público pela administração pública. Ou seja, ela deixou de exercer o seu poder disciplinar para que a administração pública pudesse funcionar de maneira mais tranquila, de maneira mais efetiva. Assim, meus caros, eu gostaria de chamar a primeira pergunta. Quais são os exemplos de processos e procedimentos administrativos? Excelente pergunta, mas nós não conseguimos responder a essa pergunta sem, antes, tratar de linguística. Roland Barthes e Ferdinand Soucy tratam da linguística, da linguagem, ou seja, direito, o direito normalmente se utiliza da linguagem para exercer a sua função, a sua função traduzida em signos, signos que substituem objetos. Esses objetos no direito são muito relevantes, então vamos tratar um pouco de linguagem. A linguagem tem três níveis. O primeiro nível é da linguagem natural, ou seja, é da linguagem que nós falamos no dia a dia, que nós falamos no bar, que nós falamos no estádio, é a linguagem que nós aprendemos com os nossos ascendentes, é a linguagem natural. O segundo nível de linguagem é a linguagem técnica. A linguagem técnica existe para evitar a polissemia, para aumentar a precisão em uma determinada ciência. Pensem, por exemplo, no neurocirurgião. Digamos que o neurocirurgião esteja na mesa de cirurgia e precise de um bisturi específico. Ele não vai gritar para a instrumentadora, passa a faca. Ele vai dizer, passa um instrumento tal, o bisturi, bola, para que eu possa fazer a incisão. Esses segundos de polissemia podem ser determinantes para a vida ou para a morte daquele paciente. Então, ele precisa ter uma precisão linguística. Ele precisa dizer exatamente o que ele quer para que não haja falha de comunicação e para que não haja erro na sua atuação profissional. Então, o segundo nível de linguagem, que é a linguagem técnica, existe para evitar a polissemia ou a multiplicidade de significados. No direito, acontece a mesma coisa. Quando nós falamos, por exemplo, banco. Banco é um vocábulo que pode e seja diversos significados. Banco e seja polissemia. Nós temos que utilizar a expressão instituição financeira e dizer qual tipo de instituição financeira nós estamos tratando. Se é uma instituição financeira cooperativa, se é uma instituição financeira privada, se é uma instituição financeira estrangeira, a fim, por exemplo, de tributar. Para tributarmos da forma correta a instituição financeira, nós precisamos descrever exatamente qual é o seu regime tributário. Isso se faz através da linguagem técnica. Somente a linguagem técnica vai nos dar um instrumento de precisão terminológica. A precisão terminológica é fundamental no direito. Nós não podemos usar as palavras da linguagem natural de forma aleatória. O leigo, por exemplo, confunde furto com roubo. Na linguagem técnica, nós não podemos confundir, visto que se nós o fizermos, nós vamos aplicar uma pena menor ou uma pena maior para um sujeito que cometeu um ilícito de roubo. Se ele cometeu roubo, ele tem que receber uma pena maior. Se ele tiver cometido um ilícito de furto, ele tem que receber uma pena menor. E isso interfere, inclusive, no seu direito à liberdade. Então, percebam que a polissemia pode afetar a liberdade, o direito à liberdade de um determinado sujeito. O terceiro nível de linguagem é a linguagem artificial. Certas ciências e certos métiers precisam de uma linguagem criada, que não surge da linguagem natural, nem surge da linguagem técnica. É uma linguagem que foi criada especificamente para o desempenho daquela atividade. Pensem, por exemplo, na atividade daquele senhor que fica no aeroporto, estacionando, ajudando a estacionar o avião. Ele emite diversos símbolos que são incompreensíveis para nós, mas o piloto de avião entende e consegue colocar o avião exatamente no lugar que ele deseja. Aquela linguagem não surgiu da linguagem natural, nem surgiu da linguagem técnica. Ela foi criada exatamente para o desempenho daquela função. Quando nós pensamos também no nosso dia a dia, nos nossos computadores, o software normalmente é pautado em linguagem artificial, a linguagem binária que foi criada exatamente para o uso nos computadores. Assim, meus senhores e minhas senhoras, nós precisamos de terminologia jurídica no direito. Nós precisamos de precisão terminológica, para que não haja confusão entre os institutos. Processo e procedimento no direito administrativo não são palavras sinônimas. Por que não são palavras sinônimas? Porque a própria Constituição estabeleceu o significado de cada um dos vocábulos. Vocês sabem, segundo a pirâmide kelseniana, que no ordenamento jurídico, a Constituição encontra-se no topo, no lugar mais elevado. A Constituição é a norma mais relevante de um Estado, porque ela trata das formas de aquisição, de exercício e de perda do poder estatal. Mas a Constituição trata também dos direitos e garantias fundamentais. Então, o conteúdo normativo mais importante vai ser encontrado na nossa Constituição Federal. A própria Constituição estabelece os conceitos, como eu já disse, de processo e procedimento. Vejam o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que estabelece a competência legislativa da União. A União legislará privativamente sobre, no inciso 1 fala processo. Já no artigo 24, inciso 11, nós vamos encontrar a seguinte norma. A União, os Estados e o Distrito Federal, legislarão concorrentemente sobre procedimentos. Essa distinção feita pela nossa Constituição não foi em vão. Ela disse que a União legislará sobre processo e os Estados, junto com a União e o Distrito Federal, legislarão sobre procedimentos. Isso porque, no inciso 55 do artigo 5º da própria Constituição, nós vamos encontrar a seguinte norma. Nos processos judiciais e administrativos, deverão incidir o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Percebam que o inciso 55 do artigo 5º da Constituição, utilizou a expressão processos judiciais e administrativos. Não falou em procedimento. A Constituição estabeleceu que a incidência do contraditório e da ampla defesa só se dá em relação a processo. Então, qual é o conceito de processo e qual é o conceito de procedimento administrativo? Para o direito administrativo, o processo é uma série de atos concatenados tendente a um ato final animado pela contraposição de interesses, interesses contrários, contrapostos, contraditórios. Por isso se faz a incidência necessária, a incidência do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Já o procedimento também é uma série de atos concatenados, tendentes a um ato final. Só que no procedimento, há colaboração entre as partes. As partes não estão em litígio, as partes não estão em contraposição. Quando nós falamos de procedimento, as partes caminham de mãos dadas. Quando nós falamos de processo, as partes têm interesses antagônicos, interesses contraditórios. Como é que nós trazemos isso para o processo administrativo? No processo administrativo, nós vamos encontrar conflito. Então, todos aqueles ritos que tiverem como base, como essência, a colaboração, será um procedimento administrativo. Quais são os exemplos de processo, professor? E os exemplos de procedimento? É fácil. Processo. Processo administrativo disciplinar. Por que? É processo e não procedimento. Porque a administração tem o interesse de apurar. Apurar muitas vezes para punir. Para punir o servidor. Seja com advertência, seja com a suspensão, seja com a demissão, seja com a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E o servidor, o acusado, tem o interesse de demonstrar a sua inocência e não sofrer aquela punição. Então, nós estamos diante de um processo administrativo disciplinar. Onde deve incidir o contraditório e a ampla defesa sempre, sempre, sob pena de nulificar aquele processo. Quando nós falamos de procedimentos administrativos. Percebam que a administração tem como um dos seus princípios basilares, lá no capte do artigo 37, a impessoalidade. Então, todos os favores e todas as benesses da administração pública devem ser distribuídos de forma isonômica. A administração não pode dar privilégio a um ou a outro. Não deve ter preferência em relação aos cidadãos. Se todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através do seu representante, é um adagio, é um comando da Constituição, todos do povo têm igual importância para o Estado. Pensem no seguinte, nos Estados Unidos nós temos a doutrina do one man, one vote. Ou seja, o meu voto vale tanto quanto o seu voto. O voto de grandes empresários, o voto de grandes políticos valem tanto quanto o voto de um cidadão que não esteja ligado à atividade política ou à atividade empresarial. Então, todos os votos têm igual valor. Todo ser humano, todo cidadão de um país tem igual valor para o Estado. Sendo assim, quando o Estado resolve distribuir benesses, ele tem que utilizar um critério objetivo para fazê-lo. Muita gente quer se tornar servidor público. Muita gente quer contratar com a administração pública. Muita gente quer fornecer serviços para a administração pública. Muita gente quer vender produtos para a administração pública. Muitos querem se tornar servidores públicos. Aí nós encontramos dois exemplos de procedimentos administrativos. O concurso público de provas ou de provas e títulos previsto no artigo 37, no inciso 2 da nossa Constituição, é um exemplo de procedimento administrativo. Porque no concurso público não há ontologicamente ou essencialmente conflito. A administração quer nomear e o sujeito quer ser nomeado. Então a administração caminha de mãos dadas com o sujeito para o atingimento do seu objetivo, que é o provimento daquela vaga. Para a administração pública é interessante prover aquela vaga. Mas percebam o seguinte, que em alguns momentos do procedimento administrativo pode haver lide, pode haver conflito. Mas isso é um elemento acidental, não é da essência do procedimento administrativo a existência de conflito de interesses, a existência de lide, a existência de interesses contrapostos. O mesmo acontece em relação à licitação. Na licitação, a administração pública, obviamente, quer se valer daquele serviço, quer se valer daquele bem. E o empresário, obviamente, quer vender para a administração ou fornecer o serviço para a administração. Então os dois caminham de mãos dadas. Tratamos, dessa forma, de procedimento administrativo de licitação. Não há conflito nem contraposição de interesses. Quando nós pensamos no PAD, no processo administrativo disciplinar, nós vamos encontrar o conflito. Nós vamos encontrar o conflito, mas nós precisamos diferenciar processo administrativo disciplinar das suas vias antecedentes ou dos seus instrumentos antecedentes. O processo administrativo disciplinar pode se mostrar como gênero. Nós temos um grande gênero, que é o processo administrativo disciplinar lato senso, que tem algumas espécies. Quais são as espécies? A sindicância punitiva e o processo administrativo disciplinar estrito senso. O processo administrativo disciplinar estrito senso pode se dividir em processo administrativo disciplinar ordinário e processo administrativo disciplinar sumário. Nesses casos, é lógico que nós teremos a incidência do contraditório e da ampla defesa. Agora, quando nós falamos dos procedimentos iniciais de verificação, de investigação, nós não vamos encontrar a incidência do contraditório e da ampla defesa. Agora, vamos pensar um pouco quais são os princípios da administração pública que mais incidem no processo administrativo disciplinar. Da 8.112. Nós estamos tratando aqui todo o tempo da 8.112, que é a lei federal, a lei que trata do regime jurídico único dos servidores públicos, da administração pública federal, direta e indireta. Quais são os princípios? Nós não podemos nos afastar dos princípios quando nós pensamos em teoria geral. Lógico que o primeiro princípio é o princípio da legalidade. A comissão, a autoridade, todos os envolvidos têm que atuar de acordo com o que foi estabelecido na lei. Não pode fugir do que foi estabelecido na lei, salvo se a lei se mostrar inconstitucional e violar direito fundamental do acusado ou do indiciado. Aí sim, a administração pode se afastar do atendimento da lei. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. The rule of law, a regra da lei, o império da lei, a lei impera todo o tempo. Na atividade administrativa, o gestor público, esteja ele na qualidade de autoridade instauradora, esteja ele na qualidade de membro de comissão, esteja ele na qualidade de autoridade julgadora, terá que observar sempre o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade é o segundo princípio trazido pelo caput do artigo 37. Impessoalidade. A comissão tem que tratar de maneira impessoal todos os acusados e indiciados. Ainda que o ilícito funcional seja terrível, seja de tamanha gravidade que cause mal-estar nos membros da comissão, eles devem tratar o acusado e o indiciado de forma impessoal, de forma objetiva, de forma respeitosa. Todo o tempo usando o princípio também da cortesia. O membro da comissão, a autoridade instauradora, a autoridade julgadora, todos eles precisam ser corteses com o administrado, corteses com o acusado, corteses com o indiciado, independentemente do ilícito cometido. A relação é objetiva. As suas impressões subjetivas como membro da comissão não interessam à administração pública. Você tem que tratar o acusado, o indiciado com todo o respeito que ele merece, independentemente do ilícito. O outro princípio que nós temos é o princípio da publicidade. A publicidade, em relação à atividade disciplinar, tem um aspecto e um viés interessante. Por quê? Porque há um conflito, em alguns casos, entre o princípio da publicidade e o princípio que garante a proteção à privacidade e à vida privada. Percebam que, em muitos casos, o ilícito administrativo é algo que toca a esfera pessoal, que atinge a honra, seja do acusado, seja da vítima. Toca questões privadas, questões voltadas e relacionadas à intimidade, seja do autor, seja da vítima. Então, nesses casos, o princípio, num juízo de ponderação entre princípios, o princípio da publicidade vai ceder mais espaço para que incida o princípio da intimidade, da proteção à intimidade e da proteção à vida privada. Assim, a Lei 8.112 permite que, em alguns casos, o processo administrativo disciplinar e a sindicância punitiva sejam sigilosos. O sigilo, obviamente, é em relação a terceiros. Nós não podemos falar em sigilo em relação ao próprio acusado, não podemos falar em sigilo em relação aos membros da comissão, não podemos falar em sigilo em relação ao advogado do acusado, não podemos falar em sigilo em relação à autoridade instauradora e à autoridade julgadora. Esse sigilo serve não para proteger somente o acusado, mas para garantir um direito fundamental. O acusado, nessa primeira fase, ainda não foi considerado culpado. Então, ele precisa das proteções dos direitos fundamentais e da proteção à sua vida privada. Mesmo depois de condenado, mesmo depois de aplicada a pena, a gente não pode deixar de fazer com que incidam os seus direitos fundamentais. A publicidade, mesmo depois da aplicação da pena, só poderá abarcar os fatos que não lhe causem constrangimento e que não atingem a sua honra. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando criticamos o sigilo de certos processos. Esse sigilo existe em função do interesse público. Esse sigilo existe para preservar direitos fundamentais. Agora, nós temos também o princípio da moralidade. É lógico que toda atuação disciplinar, ela tem como finalidade última garantir a probidade na administração pública. O servidor, ele tem que agir de acordo com a lei, de acordo com o interesse público, sem se afastar desses imperativos para atender a interesse pessoal. Quando ele atende a interesse pessoal, quando ele se afasta desses imperativos, ele viola o princípio da moralidade e ele vai violar deveres e proibições da 8.112 e vai violar também normas da lei de improbidade administrativa, da lei 8.429. Ele responderá em várias instâncias, em várias esferas. Ele responderá na esfera administrativa, funcional, ele responderá na esfera penal, se for o caso, responderá na esfera cível e responderá a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Todas essas esferas são independentes. Então, a moralidade incide fortemente quando nós falamos do princípio da moralidade e quando nós falamos do poder disciplinar. Por último, nós temos a eficiência. O servidor, ele tem que atuar com bastante eficiência. Ele tem que atuar buscando os melhores meios para atingir a finalidade. Ele não precisa só atuar de maneira eficaz, atingindo o objetivo, porque ele tem que atingir o objetivo maximizando os meios que ele possui. Assim, toda vez que houver violação ao princípio da eficiência, ele terá duas formas de ser sancionado. Ele poderá ser sancionado com base na insuficiência de desempenho e poderá, se essa insuficiência de desempenho for grave, e se configurar como uma violação aos deveres ou uma violação às proibições da 8.112, através de um processo administrativo disciplinar. Eu gostaria de chamar a segunda pergunta. Eu gostaria de saber se a Constituição exige o processo administrativo disciplinar como instrumento para demissão. Maravilha! Nós iríamos entrar exatamente nesse tema. A Constituição, ela estabelece que o servidor estável somente perderá o cargo em algumas hipóteses. Vocês sabem que o servidor estável é aquele que fez concurso público de provas e títulos ou de provas, passou o estágio probatório durante aqueles três primeiros anos. Há uma outra hipótese de estabilidade, que é a estabilidade excepcional, lá no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias. O que é que diz o ato das disposições constitucionais transitórias? Que o servidor que tiver ingressado no serviço público até o dia 5 de outubro de 1983 adquirirá estabilidade, ou seja, cinco anos antes da promulgação da Constituição de 88. Então, nós temos essas duas espécies, esses dois tipos de servidores estáveis. A Constituição, no artigo 41, diz que o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgada, processo administrativo assegurado o contraditório e assegurada a ampla defesa, avaliação de desempenho estabelecida em lei complementar, assegurados o contraditório e a ampla defesa. E existe também aquela hipótese do artigo 169, a hipótese do limite prudencial, sempre que o ente da federação gastar mais com o servidor do que o que foi estabelecido em uma determinada lei complementar, que é a nossa lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000, se o Estado, se o ente da federação gastar mais com o servidor do que o que tiver estabelecido na lei, ele precisará reduzir o seu gasto com o pessoal. Quais são as formas de redução do gasto com o pessoal? Primeiro, o gestor terá que reduzir em 20% os cargos em comissão e as funções de confiança. Se isso não for suficiente, o gestor terá que exonerar servidores não estáveis. E aqui cabe uma parte que é o seguinte, exoneração é diferente de demissão. Exoneração não é sanção, a demissão é sanção disciplinar. A exoneração pode ocorrer de diversas formas, mas nunca será, nunca representará sanção disciplinar. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de redução dos limites prudenciais aos aceitáveis na lei complementar, que trata de responsabilidade fiscal? Primeiro, reduzir em 20% as funções de confiança e os cargos em comissão. Se não der certo, exonerar, exonerar não estáveis. Ou seja, exonerar aquele servidor que ainda está em estágio probatório, que não foi efetivado, que não cumpriu os três anos com avaliação favorável no seu estágio probatório. E, ao final, se nenhuma das duas primeiras hipóteses der certo, exonerar servidores estáveis. Então, o servidor público perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada, perde o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar assegurada à ampla defesa, perde o cargo em virtude de avaliação periódica acerca do seu desempenho, e perde o cargo se o Estado não estiver cumprindo o limite prudencial. Essas são as hipóteses de perda de cargo do servidor público. Qual é a hipótese que nos interessa? A hipótese do processo administrativo disciplinar. Essa é a hipótese que nós vamos tratar todo o tempo no nosso curso, da 8.112, do regime disciplinar. O ilícito é verificado pela autoridade instauradora. Percebam que existem várias formas de se verificar e se ter acesso a esse ilícito. Pode ser ex-ofício ou através de uma representação. A autoridade instauradora vai receber uma comunicação, vai receber uma representação acerca do ilícito, ou vai perceber esse ilícito, ou algum outro colega, algum outro servidor público vai denunciar, vai representar acerca desse ilícito. Percebam que todos os servidores públicos têm o dever de representar quando veem, quando constatam algum ilícito. Sob pena de responder, inclusive, a crime. O crime chama-se condescendência criminosa. Assim, ele vai representar a autoridade competente. A autoridade competente vai verificar se é caso de instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância, ou se ela estiver insegura em relação à instauração. Ela vai determinar, seja efetivada uma verificação preliminar, ou seja efetivada uma investigação preliminar. Percebendo que é o caso de processo administrativo disciplinar ou sindicância punitiva, instaura-se um dos dois instrumentos. Agora, dois princípios devem ser observados também. Eles não estão expressamente na Constituição. São princípios constitucionais implícitos. Quais são esses princípios? O princípio da justa causa e o princípio da economicidade. Percebam que a Controladoria Geral da União, o atual Ministério da Transparência, ouçou um processo administrativo disciplinar em R$ 50 mil. Ou seja, o custo de um processo administrativo disciplinar para a administração pública é de, no mínimo, R$ 50 mil. Então, ele não pode ser instaurado, o processo administrativo disciplinar, de maneira aleatória, de maneira inconsequente. É preciso checar a necessidade e a razoabilidade de instauração de um processo administrativo disciplinar e de uma sindicância punitiva. Como é que se faz essa checagem? Através dos princípios da justa causa e do princípio da economicidade. O princípio da justa causa exige que exista algo relevante para que se dê início à atividade disciplinar. Se for algo irrelevante ou que puder ser, por exemplo, transacionado em um termo de ajustamento de conduta, naquele que eu falei com os senhores da Instrução Normativa nº 2 da CGU, é lógico que a autoridade instauradora não vai iniciar um processo administrativo disciplinar, nem vai iniciar uma sindicância. Vai se utilizar do termo de ajustamento de conduta. Mas, digamos que a autoridade continua insegura em relação à abertura. Ela pode instaurar uma verificação preliminar ou uma investigação preliminar. A investigação preliminar, que será tratada nas próximas aulas, tem como finalidade verificar a justa causa. A justa causa para a abertura, a instauração do processo administrativo disciplinar e da sindicância. Agora, senhores, vamos chamar a próxima pergunta. Somente a União pode legislar sobre o regime disciplinado servidor. Essa pergunta é muito interessante porque ela nos remete à história. Todos nós sabemos que o federalismo surgiu nos Estados Unidos da América. As 13 colônias abriram mão de parte de poder para formar os Estados Unidos da América. Elas eram não só independentes, mas eram também soberanas. Elas eram soberanas, abriram mão de soberania e formaram os Estados Unidos da América. Elas abriram mão de parte do poder. Fizeram um federalismo que não hipertrofiou a União, em virtude do seu próprio nascimento. Como as 13 colônias, as próprias 13 colônias acordaram, acertaram, queriam abrir mão de pequenas parcelas do poder, não há uma hipertrofia no governo central. O nosso federalismo é um pouco diferente do federalismo norte-americano. Percebam que, em 1824, nós tínhamos a Constituição Imperial. A Constituição Imperial dizia que o Estado brasileiro era um Estado unitário. Não havia entes da federação. O Estado brasileiro, em 1824, era semelhante ao Estado francês hoje. O Estado francês, a República Francesa, é um Estado unitário. Nós não temos estados da federação franceses, nós não temos, na França, municípios, nós temos uma divisão que se assemelha a uma divisão autárquica, a autarquias territoriais. Vocês devem lembrar bem das autarquias territoriais. Na nossa Constituição, existe a previsão de criação de autarquia territorial. Os territórios da União são autarquias territoriais, em relação aos quais não há descentralização. Os territórios, quando existiam, o de Roraima, por exemplo, não eram Estados da federação. Eram meras autarquias territoriais da União. A União que indicava o gestor daquela autarquia. Então, em 1824, nós tínhamos um Estado unitário. Mas aí veio a Proclamação da República. Na Proclamação da República, nós optamos pelo federalismo, ou seja, pela divisão da nossa nação em estados. Criamos diversos entes da federação. Agora, no Brasil, percebam que o poder saiu do centro e foi para as extremidades. No federalismo norte-americano, o poder saiu das extremidades e foi para o centro. Assim, podemos dizer que o federalismo norte-americano é centripeto. Ou seja, o poder convergiu para o centro. No federalismo brasileiro, nós podemos dizer que ele é centrífugo. Ou seja, o poder saiu do centro. Foi dividido entre os entes da federação. Com a Proclamação da República e, posteriormente, com a Constituição de 1891, que ratificou o nosso federalismo, a nossa forma federativa. Assim, nós tínhamos, inicialmente, a União e os Estados. Os Estados, no Brasil, com pouco poder, no final das contas. Por quê? Porque foi a União, a esfera central, o governo central, o unitário, que abriu mão de poder. Então, ele abriu mão de poucos poderes. Assim, nós podemos dizer que o nosso federalismo é mais assimétrico do que o federalismo norte-americano. Todo federalismo é assimétrico. Assimétrico. É desigual. O federalismo norte-americano é desigual. O federalismo brasileiro é desigual. Só que o federalismo norte-americano, em virtude da sua história de surgimento, é menos desigual, é menos assimétrico do que o federalismo brasileiro. O que é que isso nos interessa? Isso nos interessa em virtude da competência legislativa. Apesar do nosso federalismo ser desigual, apesar do nosso federalismo ser muito assimétrico, a nossa Constituição dá relativa autonomia aos entes da federação. Quais são os entes da federação? Os entes da federação são os Estados, os municípios, o Distrito Federal e a União. Essa relativa autonomia permite que os entes legislem sobre direito administrativo. Então, todos esses entes podem legislar sobre regime jurídico disciplinar do seu servidor. Podem estabelecer normas relativas à punição, aos métodos e às formas, aos meios, aos ritos de punição dos seus servidores públicos. Assim, o município de São Tomás pode estabelecer, através da sua Câmara de Legisladores, o processo administrativo disciplinar dos servidores da administração pública. A Assembleia Legislativa de São Paulo pode criar uma lei que disciplina a punição dos seus servidores, assim como todos os entes federativos autônomos. Agora, percebam o seguinte, os Estados, normalmente, têm as suas leis que tratam do regime jurídico único do servidor público. A União tem a sua lei, que é a lei que nós estamos tratando hoje, nós estamos tratando aqui, que é 8.112. Mas, os municípios, em regra, os menores, não têm uma norma que trata do regime jurídico único dos seus servidores públicos. Então, eles podem se utilizar de maneira subsidiária do regime jurídico do Estado ao qual pertencem, mas podem também utilizar o regime jurídico da União. Então, basta que a Câmara Legislativa ratifique e edite uma lei, dizendo que a lei 8.112, barra 90, se aplica aos servidores públicos do município tal. Ou o município pode fazer diferente. Pode dizer que a lei estadual, no Estado da Bahia, a lei que trata do regime jurídico único do servidor público, é a 6677, barra 94. O município do Estado da Bahia pode dizer, apesar da ausência de lei que trate do nosso servidor público, nós vamos utilizar, de forma subsidiária, a lei 6677, barra 94. Nós vamos nos lembrar que elas não são idênticas. Então, não há como analisar a lei federal exatamente de acordo com a lei estadual. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui de que as leis são diferentes. A lei do Estado de São Paulo é diferente da lei disciplinar do Estado da Bahia, que é diferente da 8.112, barra 90. No Estado da Bahia, ao contrário do que acontece na esfera federal, há obrigatoriedade de acompanhamento do acusado ou do indiciado por advogado. A lei estabelece que é obrigatória a presença de advogado, do acusado ou do indiciado, no processo administrativo e disciplinar. Aí vocês vão me perguntar, mas Reinaldo, e a súmula vinculante número 5? A súmula vinculante número 5 do Supremo, ela nos diz que não é obrigatória, é facultativa a presença de advogado em processo administrativo e disciplinar. Mas as súmulas vinculantes, meus amigos, segundo o artigo 103 da Constituição, elas vinculam a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Ela não vincula, a súmula vinculante, o poder legislativo na sua atividade fim, que é legislar, criar normas. Ela vincula o poder legislativo na sua atividade meio, na atividade administrativa, mas na atividade fim não. Então, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia tem autonomia para estabelecer que o acusado ou indiciado deve obrigatoriamente ser acompanhado por advogado. Não há qualquer inconstitucionalidade nessa norma da Lei 6677-94, nem há qualquer violação à súmula vinculante. Por quê? Porque o legislador atuou, o autor da lei, atuou de acordo com a sua autonomia legislativa. Os regimes jurídicos disciplinares dos Estados não precisam ser idênticos ao regime disciplinar da União. Assim, em alguns Estados, nós vamos encontrar leis mais atuais. Por quê? Porque foram editadas depois de 1990, que consideraram outros aspectos para assegurar e garantir os direitos fundamentais aos acusados. Ora, em municípios que editaram recentemente as suas leis disciplinares, nós vamos encontrar instrumentos protetivos que asseguram ainda mais o contraditório e a ampla defesa. E vocês têm sempre que lembrar que o contraditório e a ampla defesa são essenciais. Por quê? Em muitos casos, a sanção disciplinar, a sanção de demissão, é uma sanção mais grave do que as sanções que são combinadas para crimes. Duas das penas restritivas de direitos são interessantes. A limitação de final de semana e a obrigação pecuniária. A limitação de final de semana e a obrigação pecuniária são menos gravosas para o servidor público do que a sua demissão. Assim, meus amigos, eu encerro a aula de hoje agradecendo muito a sua audiência e dizendo que nós vamos continuar na segunda aula tratando de verificação preliminar, sindicância e PAD. Conto com a sua presença e muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.